Vamos deixar agora a mensagem de Pai do Bem, né? Onde que caldeiro já vem Com a paz que vive o coração O que você deve já volta pra você também Então vale a pena estender a mão Solidariedade é pra ter a mim O que passa a noite e olhar a mim A simplicidade nos faz feliz também A fórmula é a faz a gente ver Quer a paz, faça o bem Quer a paz, faça o bem Gentileza nunca fez mal a ninguém Quer a paz, faça o bem Quer a paz, faça o bem Com o Francisco nos ensina Quer a paz, faça o bem Hoje que tal desejar bem Com a paz que vem do coração Tudo que você deseja volta pra você também Então vale a pena estender a mão Solidariedade é fazer o bem Ao seu próximo se olhar a quem A simplicidade nos faz feliz também A fórmula é a faz a gente ver A fórmula é a faz a gente ver A fórmula é a faz a gente ver Quer a paz, faça o bem 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 A fórmula é a faz a gente ver Com a paz, faça o bem A fórmula é a faz a gente ver O bem Amém.